Seria para o Tete no meio, Wilson Surubim, lançamento Jorge Henrique Tati. Wilson Surubim lançamento agora pro atacante Kuk, dominou, chegou batendo pro gol. Wilson Surubim lançamento agora pro atacante Kuk, dominou, chegou. Wilson Surubim e ex-náutico, abriu com a garrafa e saiu na frente. Lima levantou pra área, o goleiro Edmilson falhou. E Wilson Surubim marcou com a área, o goleiro Edmilson falhou. E Wilson Surubim marcou com um leão do tempo. Wilson Surubim sai do seu próprio campo, não recebe nenhuma marcação. E tem espaço livre para chutar no canto direito do goleiro Marcão. É o empate do... Foi desarmado ali, mas a bola ainda é do Guarani. Lança é bom ali pelo meio. A jogada é boa, primeira participação. Tô lá pro Wilson, Surubim. Tá com ela ainda. Fumagali, devolveu. O lance é bom, Fumagali, bateu. Meteu na frente pro Surubim, o lance é bom. Surubim bateu, pegou. Campinas, um para o Fluminense, zero para o Guarani. Surubim botou o Ederson pra correr. Achar esse espaço. Boa bola pro Luciano. Meteu na frente pro Surubim, o lance é bom. Surubim bateu, pegou o buru. Vamos a 48. E o Jadilson tá querendo entrar lá. Rolou pro Surubim. 48. E o Jadilson tá querendo entrar lá. Rolou pro Surubim. Um espetáculozinho. Surubim tá acompanhando pela esquerda. A bola pra ele, Wilson Surubim. Meteu pra entrada na área. De primeiro. Henrique. Bola pra dentro, Wilson limpou, invadiu, saiu Marcos. Pênalti. Tá marcado o pênalti do Marcos no Wilson. Foi pênalti, você verá? Foi, foi um pênalti bem marcado. Realmente, o marco. O marco. O marco. O marco. Tchau. O marco. Tchau, tchau.